Saiba o que aconteceu no mundo outdoor esta semana. O público irá escolher a pegada, símbolo do Parque Nacional do Itatiaia, através de votação. Montanhista Jussara Neri falece aos 69 anos. Everest está crescendo a cada ano, mas como isso impacta os montanhistas? O Parque Nacional do Itatiaia PNI agora terá sua própria pegada amarela e preta, símbolo da Rede Nacional de Trilhas de longo curso e conectividade com a Rede Trilha. A nova pegada será decidida com a ajuda de uma votação pública entre moradores e frequentadores da região do parque. O PNI já utiliza o padrão das pegadas da Rede de Trilhas para a trilha da Transmantiqueira, que cruza o parque sentido leste-oeste. No entanto, passará a utilizar um dos três desenhos feitos voluntariamente pela designer Paula D'Alberto. Para criar a nova pegada, a designer se inspirou em elementos que representam as riquezas naturais do parque, ou seja, as suas montanhas, as suas águas e a biodiversidade de fauna e flora. O principal elemento dos três desenhos é a representação do sapo flamenguinho. Com apenas 3 centímetros, o animal é símbolo do Parque Nacional do Itatiaia e é endêmico da região da Serra da Montiqueira. Para votar, o público deve acessar um formulário que está em nosso portal. O Parque Nacional do Itatiaia foi criado em 1937 e é considerado o primeiro parque nacional do Brasil. Ele abriga inúmeras atrações naturais entre as montanhas mais clássicas do montanhismo brasileiro, como o Pico das Agulhas Negras, Prateleiras e Morro do Couto. Lá também estão localizadas as nascentes de 12 bacias hidrográficas muito importantes, entre elas a do Rio Paraíba do Sul e do Rio de Janeiro e a do Rio Grande, afluente do Rio Paraná. Além de grande importância ambiental, o parque também recebe centenas de visitantes e montanhistas todos os meses e faz parte da rede de trilhas. Esta é, por sua vez, uma iniciativa que visa conectar as unidades de conservação e criar grandes corredores ecológicos e com o objetivo de preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo em que se promove o turismo sustentável e a criação de renda para comunidades locais. A escaladora e montanhista Jussara Neri faleceu em 30 de setembro, aos 69 anos. Segundo amigos e conhecidos, ela lutava contra um câncer. Jussara deixa esposo, filhos e netos, além de um grande legado de trabalho voluntário pelo montanhismo brasileiro e pela preservação das montanhas. Jussara entrou para o Mundo das Aventuras por meio de mochilões e acampamentos, nas praias do litoral norte de São Paulo. Após conhecer o norte e o nordeste do país, decidiu fazer uma viagem até a Argentina. Relatou em entrevista ao site Mulheres na Montanha. A primeira viagem ao exterior foi de carona e de caminhão até Porto Alegre. E de lá, só de trem, por toda a viagem cujo destino era a Argentina. De Porto Alegre a Buenos Aires e de lá fomos para Bareloche, onde subi na primeira montanha da minha vida, o Serro Tronador. Foi um delírio ver neve. Após um mês de viagem com muitos perrengues e experiências entre montanhistas e aventureiros, ela se apaixonou pelo estilo de vida dos amantes da montanha. Sua segunda viagem foi de trem de São Paulo até Bolívia, passando em seguida no Peru, Equador, Colômbia e retornando ao Brasil de barco pelo Amazonas e Manaus. Foi nessa segunda viagem que a aventureira descobriu o trekking ao visitar Machu Picchu. Somente após várias viagens, começou a praticar montanhismo, subindo agulhas negras e prateleiras nos anos de 1990. Casada com Silvério Nery, outro grande escalador, Jussara sempre buscou conciliar a escalada e o montanhismo e suas aventuras com a vida familiar. Ela, o marido e os filhos realizaram inúmeras caminhadas no Brasil, principalmente na Serra da Mantiqueira, além de aventuras como Bolívia, Peru, Patagônia e Nepal. Assim, Jussara se tornou sócia de uma agência de viagens onde trabalhou com Manuel Morgado, até meados dos anos 90. Além de uma vasta experiência com trekking, Jussara deixou um importante legado no trabalho voluntário em prol do montanhismo e da preservação das montanhas. Ela foi uma das fundadoras da Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo, a FEMESP, colaborando com a Federação, Clubes de Montanha e a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, para preservar os espaços naturais e montanha. Revelou em uma entrevista, Um de seus últimos trabalhos voluntários foi participar da comissão do Mosquetão de Ouro de 2024, cujo objetivo é avaliar criticamente os candidatos a escolher os finalistas do maior prêmio do montanhismo brasileiro. A equipe Alta Montanha se solidariza com os familiares e amigos. A notícia de que o Everest, a maior montanha do mundo, está crescendo a cada ano, está circulando na mídia tradicional esta semana. Isso se deve ao fato que cientistas da University College London, na Inglaterra, terem divulgado uma pesquisa apontando que a erosão causada pelo rio Arun tem contribuído para o crescimento da montanha nos últimos 89 mil anos. De acordo com eles, essa erosão gera o rebote isostático e que o montanhista e geoscientista Pedro Hauke irá nos explicar um pouco mais agora. Olá pessoal, sou Pedro Hauke, montanhista e geoscientista. Hoje eu estou aqui para comentar essa matéria que se tornou bastante viral, apareceu em vários meios de comunicação, dizendo que o Everest teve um crescimento de 50 metros a 15 metros. Bom, para começar, essa matéria fala sobre a erosão causada pelos rios do entorno do Everest, sobretudo o rio Dudkosi, que é o rio lá que é formado pelo derretimento da geleira do Kumbu, a famosa geleira do Kumbu que tem lá a cascata de gelo. Pois bem, de início dá a entender que o rio, com sua alta energia, ele está cavando o seu próprio talveg, o que é um processo natural, um processo normal. Então, portanto, esse entalhamento do talveg, entalhamento do canal do rio, estaria aumentando a distância entre a base e o cume, ou seja, estaria aumentando o desnível topográfico da montanha mais alta do mundo. Porém, se você analisar bem, você vai ver que nas matérias, eles falam de levantamento isostático, falam sobre isostasia. Esse fenômeno, pessoal, é um fenômeno que ocorre quando você tem um alívio de pressão na crosta e, posteriormente, uma ascensão positiva da crosta. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu na Península Escandinava, quando, ao término da última glaciação, o gelo que derreteu, uma grande massa de gelo que derreteu, ela acabou tendo um alívio da pressão, um alívio do peso na crosta terrestre ali na Península Escandinava. Então, houve uma ascensão vertical, uma epirogênese do relevo, que, inclusive, formou aqueles espetaculares fiordes. Então, o que eles querem dizer ali é que o derretimento das geleiras na região do Everest tem causado um alívio de pressão. Pelo menos é isso que se entende. Nesse caso, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente vê essas matérias no meio jornalístico, nem sempre elas são bem escritas, bem compreendidas, e os termos científicos, ou, às vezes, não são muito bem traduzidos. Então, fica um pouco questionável, na verdade, todas essas matérias, porque não dá para entender o que, de fato, ela está querendo dizer. Se houve um levantamento isostático pelo derretimento das geleiras, que também é uma realidade, todos sabem, do derretimento ocasionado pelas geleiras nesse processo de mudanças climáticas, ou se foi simplesmente o entalhamento do rio que provocou esse aumento dos nevios topográficos. Essas notícias foram extraídas do portal Alta Montanha. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza